Vamos lá para mais uma resenha no canal, já estamos chegando com outra notícia bomba, aqui você não perde nada do mais querido. A demora na chegada de Vitor Pereira e o longo período de férias dos atletas titulares fizeram com que a preparação para as principais competições do primeiro bimestre de 2023 ficassem comprometidas. Afinal, valeu a pena demitir Dorival e trazer o português. Em entrevista à TNT Esportes, Zico, o maior ídolo da história da nação, tocou na ferida e questionou a decisão polêmica por troca de comando em um momento crasso. Na opinião de Zico, o treinador anterior foi vítima de injustiça no Flamengo. Olha o que o galinho falou. Abre aspas. O Dorival. Se dependesse só dele, iria brigar pelo brasileiro. O problema é que chegou o momento que ele tinha ganho o Copa do Brasil e Libertadores dependia do Palmeiras perder. O mais surpreendente é que se valorizou o treinador que perdeu duas competições para ele. Nada contra o Vitor Pereira. Nem conheço e nunca falei com ele. Mas o Flamengo premiou quem tinha perdido e desvalorizou quem tinha ganho. O grande erro foi esse. Ninguém sabe por que ele foi embora. Declarou o galinho de Quintino. Fecha aspas. A visão do ídolo número 10 do Flamengo se assemelhou à postura adotada pelo ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches, em uma entrevista controversa na semana passada, na qual ele se referiu a Vitor Pereira no Ninho do Urubu. Olha em som falou Andrés Sanches. Abre aspas. Encontrei com ele, VP, no Rio. Estava o Marcos Brás também. O Vitor disse, ô, Andrés, você deve estar por comigo, não é? Eu falei, não, você foi para time grande, o Corinthians é pequeno, você está certo. Ele nem me respondeu e foi andando. O Flamengo é tão competente que manda embora quem ganhou e contrata quem não ganhou, por nenhuma, cutucou Andrés em podcast a um canal de torcedores do Corinthians. É isso aí por agora, vamos ficar na expectativa para ver o que vai acontecer, e já nos fale o que vocês acham da indignação do Galinho com a contratação de Vitor Pereira, deixe a sua opinião nos comentários, e de onde estão falando, para fortalecer ainda mais o nosso time, já se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho de notificações também para não perder nada aqui do canal, e já aproveite que vamos deixar também para você outro vídeo na tela, aonde Galvão Bueno fala tudo sobre Jorge, Jesus vir para o Mengão, e com certeza vocês vão gostar, um forte abraço, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.